Oi turma! Vamos a mais um passo a passo? Mas antes de mais nada eu quero lembrar pra vocês do meu curso de costura criativa para iniciante. Gente, tá ó... Daqui, você não sabe nada? Para de ficar catando vídeo aí, pega uma coisinha aqui, pega outra ali. Vê tudo na série, assim ó, certinho, como se fosse uma série de TV. Certinho ali, tudo cronologicamente ensinado pra você. Você já sabe costura criativa? Ah, não tem problema. Tem um monte de público gatinho. Então, acessa aqui embaixo, costura criativa para iniciante do ateliê. Olha o Velasco. Pra você aprender a fazer coisas lindas e maravilhosas. Iguais a essa que eu vou ensinar agora. Vocês vão ver um tapete lindo, tem sabe de quê? Círculos. Então, você quer aprender? Quer? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, tocar o meu sininho. Ó o meu sininho, gente. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu gosto. Então, vem comigo. Bom dia, meu papinho. Bom dia, boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. O TV Código vai lá se apresentando pra mais um. Só passo. Olha, turma. Turma, invenção, hein? Vamos lá. Vamos pra invenção. Um monte de círculo. Diâmetro de... Oito, tá? Vou fazer um tapete com círculo. Como é que vai ser? Não sei, gente. Tô aqui matutando aqui como é que eu vou fazer esse tapete. Tá certo? Turma, deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. E não perca, gente. Meu curso de costura criativa para iniciantes já está disponível nas plataformas. Dá uma olhada aqui embaixo. Clica no link que vai te remeter pra plataforma e vocês vão saber tudinho de costura criativa do início, gente. Do início. Como você escolhe uma máquina, qual a diferença da máquina, o que você faz com tecido quando você compra ele, você precisa dar um tratamento a ele, o que que é régua, o que que é cortador, o que que é placa, como você corta, sua primeira costura. Gente, tudo, 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 tudo. Então, clica aí embaixo e vamos lá pro curso, hein? Ó, cortei aqui, gente. Essa manta aqui é R2, vocês podem fazer com a R1. Ela tem 61 centímetros de comprimento por 38 de largura, tá? Eu acertei ela mais ou menos pra gente ter um parâmetro. Aqui embaixo, gente, pela disposição que eu vou fazer isso aqui, né, como se fossem umas escamas, depois, não vou fazer um peixe, gente, vou fazer um tapete escama, mas não vai ser um peixe, tá? Não vou fazer formato de peixe, vai ser assim, retangular, tá? Eu vou colocar uma barra preta aqui, por quê? Porque eu tenho que começar daqui de baixo, e essa parte aqui, ela tem que ficar em cima, dessa parte aqui de baixo. Depois eu vou vir casando aqui, essas partes aqui, ó, tá? Aqui, ó. Então, eu vou botar aqui uma faixa preta aqui, pra eu poder já ter um acabamento aqui. Tá certo? Não sei se vai dar certo não, gente. Coisa de doido, né? Coisa de maluco, coisa de maluco, mas vamos lá. Bem, turma, aqui, ó. Fui lá no ferro, coloquei o tecido, coloquei o ferro em cima e colei aqui, ó, tá vendo? Tá colado. Aí, fiz essa carreira aqui com seis, tá? Colei também. Gente, eu tô no olhômetro, tá? Mas se vocês quiserem, faz aqui, ó, uma distância aqui, ó, pra vocês terem aqui uma noção aqui, ó. Eu fiz no olhômetro, eu devia ter passado uma linha, ó. Aqui tá com dois e meio, ó. Mais ou menos, dois e meio, tá vendo? Teria que subir um pouquinho. É só vocês virem aqui, passarem o giz, ó. Ou a canetinha aqui apaga. Tá? Ó. Passa uma linha aqui, e vocês vão ter a distância certinha, ó. Posso subir aqui esse e esse, tá? Esses três aqui tão certinhos. Ó, meu olhômetro até que não tá ruim, não. Só esses dois aqui, ó. Viu? E coloca o ferro. Gente, é só chegar com o ferro quente para... Algodão, hein, gente? Não vai botar aí ferro quente pra jeans, pra brim, não, hein? Senão você vai queimar a manta, vai queimar tudo, hein? Você vem aqui, ó, e passa só aqui, porque aqui ele não vai colar, ó. Né? Ele vai colar aqui, tá? Aí, agora, gente, eu vou pra máquina e vou passar o pês-ponto aqui, ó. Vou passar o pontinho de caseado. Quem quiser, faz a mão. Quem não quiser, faz um outro ponto que tem na máquina. Ou faz um zigue-zague aqui, ó. Porque nós temos que fechar isso aqui, ó, pra não desfiar. Tá? O pulo do gato aqui é não desfiar. Tá bom? Aí, então eu passei aqui, ó. O pontinho aqui de caseado. Tá? Um pouquinho abaixo aqui, ó. Dei mais ou menos aqui, ó. É, dois e meio centímetros da beirada pra cá. Coloquei, né, com ferro. Né? Passei o pontinho. Agora, eu fiz uma marca aqui, gente, pra eu saber aqui, ó, pra ficar na retinha. Eu fiz uma marca daqui até aqui de quatro... Quatro e meio centímetro, tá? Aqui, ó. Quatro e meio daqui. Daqui até aqui tem quatro e meio. Passei uma linha pra eu poder saber aqui, ó, onde é que eu vou colocar o círculo, ó. Tá? Agora, eu vou pro ferro de novo. Bato aqui essa parte aqui de baixo. E passo a costura aqui em cima. Certo? Bem, então, olha só. Mais um pulinho do gatinho, ó. Eu vou fixar aqui no ferro. Botei aqui de novo três e meio de distância aqui, ó. Passei uma linha aqui, ó, pra beirinha bater ali. Coloquei aqui. Vou bater o ferro pra fixar essa parte aqui de baixo. Mas, quando chegar aqui nessa parte aqui, gente, eu vou colocar a cola pano. Tá? Pra quê? Pra que quando eu passe a máquina, ela não enrugar, ó. Tá vendo? Pra ela ficar esticadinha igual que ficou essa aqui de cima, ó. Tá? Então, primeiro eu bato aqui no ferro, coloco a composição. Gente, presta atenção qual o lado que você tá colocando pra baixo e qual o lado que você tá colocando pra cima. Tá? Pra não ficar uma coisa um pra cima, outro pra baixo, um pra cima e um pra baixo. Não que vai ficar feio. Mas aí, vocês que sabem, se vocês querem uma coisa certinha ou se vocês querem uma coisa mais embaralhada. Tá? Aí, ó. Esse aqui eu tô botando pra cima, ó. Tá vendo? Esses aqui eu boto pra cima e os outros eu boto pra baixo. Tô colocando seis. Se quiser colocar mais, também pode. Se quiser diminuir, também pode. É só dar um espaço maior. Tá bom? Mas não deixa aparecer o fundo. Ok? Então, ó. Vou bater isso aqui no ferro. Vou passar a cola aqui. Espera um pouquinho secar. Tá? E vou fazer o pontinho de novo. E aqui, daqui pra cá, três e meio. Pronto. Já colei a parte de baixo. Agora, venho aqui, ó. Na beirinha, gente. Ó. E passo aqui um filetinho de cola. Tá? Ó. Espero secar um pouquinho. E venho e passo o pontinho de caseado. Ou o pontinho de zigue-zague. Ó. Pronto. E vou fazendo isso, gente, sucessivamente, daqui até lá embaixo. Tá? Até preencher tudo isso aqui. Quando chegar aqui embaixo, aí eu vou mostrar pra vocês. Porque aqui em cima eu vou fazer um acabamento. Tá? Vou fazer um acabamento aqui. E aqui embaixo eu vou fazer o acabamento também. Aqui embaixo. Nas laterais também. Né? Só não sei... Gente, eu só não sei ainda como é que vai ser. Turma, não deixa compartilhar, se inscrever. Dá like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. E não percam o meu curso de costura criativa. Paraná. Ih! Meu curso de costura criativa para iniciante aqui embaixo, tá? É só clicar aqui que vão te remeter pra plataforma. Você vai saber tudo, tudo, tudo sobre costura criativa. Todos os pulinhos do gato. Entendeu? Bebá, gente. Você não sabe costura criativa? Quer aprender? Então você tá no vídeo certo. Entra aqui e veja como adquirir o curso de costura criativa para iniciante. Você já sabe, né? Costura criativa. Mas quer saber os pulinhos do gatinho, como esse aqui que eu dei? Então, entra também que é pra você também. Aí, turma. Terminei. Ó. Agora o que eu vou fazer, gente? Vou acertar aqui de acordo com a... Com a manta. Tá? Vou acertar essa parte aqui. Pra depois botar de novo na placa. E acertar de novo, tá? Vamos colocar o forro. Tá vendo? Aqui não tem. Aqui tem as rebarbas aqui, ó. Teoricamente, isso aqui tá certo. Mas, temos que botar na placa pra ver se tá mesmo. Pronto. Pronto. Aí. Aí, turma. Gente, disso aqui, vocês podem fazer o tapete. Vocês podem fazer uma bolsa. Vocês podem fazer uma necessaire. Vocês podem fazer, gente, um monte de coisa, tá? Porque a base já está feita, ó. Agora, vai da imaginação de vocês. Se vocês querem fazer uma bolsa. Aqui, ó. Tá? Vai ficar uma bolsa bacana. Aí. Faz aqui a caixinha de leite de quatro. Vai ficar uma bolsa mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Mais ou menos, ó. De. Trinta. Ó. De trinta. Por trinta é oito. Tá? Aí, vocês decidem o que vocês querem fazer. Eu vou fazer um tapete. Porque é mais rápido. Tá certo? Vou escolher agora o forro. Vou ver se eu coloco o forro virando. Ou se eu coloco com borda. Tá? Provável que eu coloque com borda. Por causa da borda aqui de cima. Porque se eu pegar aqui um tecido. Colocar aqui, ó. Ó. E desvirar. Vai ficar assim, ó. Vai cortar um pedaço ali. Não sei. Tô pensando. Tá, gente? Então, deixa eu pensar e já mostro pra vocês. Turma, ó. Coloquei um pedacinho aqui, ó. Só pra fazer um acabamento parecido com aquele lá. Pra ficar uma bordinha aqui, ó. Preta. Tá? Nada assim de extraordinário. Você coloca se quiser. Cortei o forro. Ó. Esse forro aqui. Só que nós vamos colocar assim, ó. Direito com direito. Tá? Aqui, no caso, eu vou colocar do lado avesso. Tá? Que eu quero a parte mais fosca pra fora. Então, essa parte aqui pra mim, ela é mais fosca. Então, eu vou botar ela pra fora. Ó. Corta sempre um pouco maior. Ó. Aqui, ó. Um pouco maior. Vamos alfinetar. Vamos passar uma costura em volta, deixando uma abertura. Tá? Ou você deixa aqui, ou você deixa aqui, tanto faz. Tá? Então, a gente vai passar um pezinho de máquina em torno, deixando uma abertura com o retrocesso aqui. Turma, passei, ó. Deixei uma abertura aqui. Deixei uma abertura maior. Agora, eu vou vir aqui, gente. Vou acertar, tirar esse excesso de tecido. Tá? E vou desvirar isso aqui. Aonde, gente, eu deixei a abertura, ó. Aqui, ó. Onde eu deixei a abertura, a gente não corta esse pedaço aqui de tecido, tá? A gente dá um pique aqui. Corta daqui pra lá. Pra na hora que a gente for fazer o acabamento, ficar certinho o acabamento, tá? Ó, a gente deixa aqui essa borda aqui. Infelizmente, aqui ficou pequeno. Não era pra ter ficado, não. Mas, deixar maiorzinho ficar melhor. Ó, tá? Acertamos, cortamos esses biquinhos. Né? Aqui, ó. A gente corta esses biquinhos aqui, ó. Dá um talhozinho. Pra não ficar muito pano embolado. E vamos desvirar. Desvirou, gente? É só passar uma costura. Que automaticamente você vai virar. Vai fazer o acabamento aqui e fazer uma borda. Tá certo? Então, eu vou fazer essa costura e já mostro pra vocês, hein? São maluquinhas, né, gente? Vocês viram, né? Ela começa de um jeito, termina de outro. Faço uma coisa e faço outra. Mas, no final, sai alguma coisa. A realidade é essa. O negócio tem que sair, não tem? A gente muda daqui, muda ali, mas no final dá tudo certo. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho. Olha! Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, meu curso de costura criativa já está disponível nas plataformas. É só acessar aqui embaixo, gente. Vocês vão amar. É o beabado básico mesmo. Pra você que não sabe nada, nada de costura, você vai aprender a fazer trabalhos finos com esse aqui. Olha só. Gostadinho? Olha como se... Viu? Ó, coloquei. Depois que eu fechei tudo, eu passei um ponto na abelhinha. Gente, fiz um M. Vou dar um filminho do gatinho aqui agora, tá? Olha só. Atrás eu esqueci de trocar a linha pra botar o verde e deixei o bege. Todo mundo erra, gente. Eu errei também. Não prestei atenção. Então eu fechei tudo com a linha bege, tá? Ficou ruim? Não, não ficou ruim. Mas o certo, gente, o certo é você colocar a linha de baixo igual ao tecido que você está fazendo. Tá bom? E olha só. Tá vendo quantas cores? Mais um pulinho do gatinho, hein? Tá vendo quantas cores vocês têm aqui? Que linha que eu usei? Nem se sabe, não é? Então eu vou dizer aqui agora. Eu usei a bege, olha. Tá vendo? Beige. Você pode usar a linha bege ou a linha cinza. E fica assim, olha. Não parece, né, gente? Então, veja meu curso de costura criativa pra iniciativa que tem um monte. Um monte de pulinho do gatinho pra você. Aí, ó. Tá certo? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo pulo lindo no coração de vocês. E não esquece de fazer comentário. Tô esperando você, hein? Fui! Mais volta.